Se você ainda não é inscrito e puder dar essa ajuda aí pra gente, se inscreva no canal. Hoje, sabadão, dia 20 do 1. Olha, janeiro tá passando, hein, pessoal? Geralmente janeiro não passa. 20 do 1. Rapaz, assustei agora aqui. 20 do 1. E as notícias estão a todo vapor, né? Em nova apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos, Trump promete caos e confusão caso se torne inelegível. O pessoal tá com muito medo, né, do Trump voltar ao poder lá nos Estados Unidos, né, pessoal? É um cara diferenciado, um cara que impõe respeito. E caso ele seja, caso ele seja elegível, não, é caso ele ganhe de novo, não, né? Ele vai ganhar. Se ele não, se não tornarem ele inelegível, ele vai ganhar essas eleições nos Estados Unidos. Eu acho que com uma certa facilidade, com uma certa tranquilidade. Porque o povo americano tá vendo que o negócio lá não tá dos bons, não tá legal, né? E eles viram que com o governo do Trump as coisas andavam de vento em polpa e os Estados Unidos eram bastante respeitados. Já hoje, é com aquele carinha que tá lá, o negócio não tá tão andando nos trilhos como todo mundo achou. Na verdade, ele não foi, ele não, não é que assim, a imprensa colocou o cara lá. Do mesmo jeito que é que a imprensa colocou o Barbudinho aqui, né? Não é que o cara foi lá e ganhou pelo discurso dele, não. A imprensa colocou ele aqui porque desmentia tudo que o outro falava e tudo que ele falava era verdade. Falou da Amazônia, dos índios, índios, tá do mesmo jeito lá, tá pior. A Amazônia tá pior, tá tudo pior. Só que agora ninguém fala nada, porque é o amor que tá no comando, né? E com o amor, as coisas funcionam por baixo do... Gente, as coisas sempre aconteceram, sempre vão continuar acontecendo. O que manda é a mídia. O que manda é a guerra, a guerra de informação, né? A guerra de informação, a arma mais potente que eu falo, a arma mais potente do mundo é a informação. É a informação ou a desinformação, né? Sempre foi, gente, sempre foi. Se você tivesse a informação de onde o inimigo ia soltar uma bomba nas guerras, de onde o inimigo ia começar o ataque, né? Sempre foi, você já se posiciona lá naquele lugar, espera ele e pegaria ele de surpresa, né? Sempre é assim. Se você tem um inimigo que é a mídia e ela desinforma, foi assim que ele ganhou. Não é que ele ganhou porque ele fez, porque ele é bonzinho, porque ele tirou o pobre da pobreza, porque ele fez aquilo. Não, é porque ele usou a arma mais potente, que é a mídia, né? Usou essa arma e acabou vencendo. Combo de 8 milhões em 2023, Dilma lidera ranking de custos de ex-presidente aos corpos públicos. Ah, isso aí é novidade, né? Grande novidade. Bem esperado, né? Ninguém esperaria algo contrário disso, não. Com esse pessoal aí, é só esse tipo de coisa. Debate sobre o PEC das decisões monocráticas, que acende após a operação da PF contra o DORDI. PEC das decisões monocráticas. Cara, eles, eu canso de falar, os deputados, alguma coisa acontece ali, ou algum tipo de ameaça, ou algum tipo de oferta, né? Não faz sentido, eles falarem, fizeram todo aquele auê para tirar o poder de um ministro só, tomar decisões. Não faz sentido. E de repente, do nada, morreu o assunto, eles pararem com o assunto. Alguma coisa aconteceu, e aí o cara acabou se sentindo mais poderoso ainda, né? Se você ameaça, você falar, ó, eu tô com um negócio aqui, ó, ó, eu vou tirar. Tem cinco caras ali, tem cinco caras ali na frente. Você fala, ó, tá aqui, debaixo da... Fala, tá aqui, que tá aqui, né? Aí os caras vão se aproximando, e eles vão vendo que não tem nada aí. É só sua mão. O que você acha que vai acontecer com a pessoa? É bem óbvio, né? Você tá falando que tem, que tem, e os caras se aproximando que tem, e de repente eles começam a correr atrás de você. Você tira a mão vazia, não tem nada. Aí já era pra você, meu amigo. É o que deputados e senadores fizeram. Ó, nós vai fazer, nós vai fazer. E não faz, o cara se sente um gigante, vai pra cima, e aí pega todo mundo. E é o que está acontecendo no país hoje, infelizmente. Fique por aqui, não saia sem deixar o seu like, o seu comentário.